Ah lá... Ah, há algumas pessoas... Ah, e tu queres subir uma coisa engraçada? É como? Eu acho que no duque sei e que estava na bicicleta! É má era antes uma duque que tinhas que há uma pedalada... stated tu Other Charles? eu já passei muito todo à cemlé, que estava na companhia de uma mulher... assim. Uma barreira, que foi e não é bem assim... Ah é logo! 보� exceeds-te muito! Na parte? Não, tu tinhas de andar para ser coelhado. Ela está batendo até o meu café no meu chão. Ah, é uma chateada. Ah, é um banho, barato, bem barato, amigo. O que é que não quer? O que é que se passa? Ah, olha, o que é que comeu o homem? Estou farta, sabe? E eu vou ter o meu café, se quer. Olha, mas já estamos... Conta-me-se que eu não tenho que se passar. Ah, tu sabes que eu não tenho pisantes. Eu digo que é um pouco de viés. Ah, mesmo é minha vida. Não, não. E tu sabes que eu e ele uns tempos atrás também partiu o quarto com a lua ser indicativo, então já diga-lhes que eu ando assim a dar-lhe a entender àquela alma de Cristo. Queria que ele não precisasse assim uma coisa nova, que fosse a dozer aos cento e um pouco de segundes, e até podia ser assim, de qualquer coisa. Tu não pedias que ele tem visto um de barato. Ah, melhor, não é nada. Ela não sempre tem uma balança gordosa. Ah, olha, 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 sabe? Oh, mas é mesmo só sei a janela. Ora, sabe? Era um homem que ficou a casa outra vez, com uma grandessíssima de uma bodeira, daquelas bodeiras monstras. Olha, eu já vi que te abra. E ele entra no quarto e diz-me assim, Oh, Bettina! Oh, Bettina! A nossa casa vai ficar assombrada! Eu abro a porta, a luz assim. Se fecha a porta, a luz apaga. Mas eu de uma casa branca, a gente vai ficar assombrada. Ah, mas caralho! O jogo foi o figurino de Tom. E cada vez que eu me lembro, cada vez que eu me lembro, cada vez que eu me lembro que o meu rapaz está no tipo, numa comissão de festas de touro, da maneira que eu leio. Touro! É pá, touro, meu rapaz! Não, o meu adorno demonstra o quanto é eu. É, touro! Não, o meu rapaz é touro, mas é meio touro. Ainda temos que ser um livro. É pá! Se calhar... Se calhar... Se calhar... Não tem a vencer... É pá! Ei, mas eu vou... O meu consegue ser muito, muito, muito mais com a porta. A gente vai fazer uma aposta. A gente vai fazer uma aposta. A gente vai fazer uma aposta. Não, 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 não. Tu repare. Eu vou chamá-lo. E tu repare... Se há alguém mais pouco a corrompá-lo. Se queres ver... O que estou indo? 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 Sei, papai! Chega aqui. Olha aqui, meu povo. Ouve o que o pai vai dizer. Tu vais pegar... Nestes dez centros... Tu vais a aceder... E cumpre uma colisão bem grande a corrompá-lo. O que o pai vai dizer? Mas não tem que ir à corrompá-lo. Não é que o pai vai dizer? Novo ali, que tem o próximo palá-lo... Mas... Vais ver, pois é a palraba. Tominho, apanho! Bom dia, meu pá! Bom dia, meu pai! Bom dia! Bom dia, meu irmão. Bom dia, meu irmão! Bom dia, meu filho. Você vai não botar ali um pcs um bocadinho. É ó! Não vou me enganar! 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 O que é? O que é? O pai é mais que nojo do que eu! O pai é aquele bolucinho do que nojo! Para cima martelo e para baixo bala! Não vou me enganar! Mas não põe-se por aí! Ora que eu vou me enganar! Não vou me enganar! Não vou me enganar! Mas isto também é que isto não pode ter para nós! O que é? Tu vais à casa! A nossa casa! Vais à nossa casa e vais ver se o pai está lá! Correto! Ok! Mas depois não esqueces! O pai está lá! O pai está lá! O pai está lá! Isso mesmo! O pai está lá! Não é mais que nojo! Não faz nenhum! Tá bom bom! Tá bom bom! Tchau!